Olá, psicopatologia é uma palavra que geralmente pode ser traduzida como o estudo do sofrimento da alma, o estudo do sofrimento psíquico, mas talvez essa seja uma visão um pouco romântica do que está ali em torno deste conceito. A primeira associação que a gente pode fazer em relação à psicopatologia é que toda vez que eu defino o que é uma psicopatologia, por exemplo, uma psicose, ou uma neurose, ou uma esquizofrenia, eu preciso saber o que é o normal, o que é o não esquizofrênico, o não neurótico, o não estérico, então eu sempre tenho os dois conceitos ligados sempre juntos, o que é psicopatológico e o que é normal. E aí vem a grande discussão, não é bem o que é psicopatologia, mas o que é normal e quem diz o que é normal. É a ciência que diz o que é normal, é a religião que nos diz o que é normal, é o estado que nos diz que é normal, é a psiquiatria que nos diz o que é normal, é a psicanálise que nos diz o que é normal. É Freud que nos diz que se uma pessoa não chegou ao estado genital, portanto ela tem uma psicopatologia. É Melanie Klein, ou os Kleinianos que dizem que se a gente não chegou na posição depressiva e a elaborou devidamente, temos aí uma psicopatologia da posição depressiva ou da posição esquizoparanóide. Portanto, quando nós entramos nesse tema, é sempre importante lembrar que quem é que diz o que é normal? E muitas vezes muitos psicanalistas fazem críticas à noção de psicopatologia em psiquiatria, porque nós teríamos aí um conjunto de sintomas e o que foi definido num congresso nos Estados Unidos que diria o que é, o que não é uma doença. Portanto, quando a gente pensa em psicopatologia, sempre é bom pensar. Bom, quem é que nos diz o que é normal? E alguns psicanalistas gostam sempre de afirmar que na psiquiatria existe uma forma perversa do uso da palavra para a psicopatologia, porém, todavia, entretanto, na psicanálise também existe uma psicopatologia. Em Freud, nós temos fortemente a noção de psicopatologia, neurose, ela nasce, a psicanálise nasce de uma psicopatologia, a histeria. A gente tem muito demarcado, por exemplo, quando um sujeito ele é estruturado de forma perversa, ele é estruturado de forma neurótica, é um tipo de, é uma forma de falar em psicopatologia, ainda com certos deslocamentos que a gente diga que não é, mas no fundo é. Então, talvez seja a hora da gente começar a repensar essa noção de psicopatologia dentro da psicanálise. É possível nós determinarmos como se pode trabalhar sem esse tipo de noção, que instrumentos clínicos nós teríamos, ou que modelos nós teríamos para trabalhar sem esse tipo de noção, o que é normal e que, portanto, o que é anormal ou psicopatológico. Então, fica aí uma reflexão, que muitas vezes a gente quer pousar de bonzinho, psicanalistas querem pousar de bonzinho, botar o dedo em rixe e em outras áreas do conhecimento, quando a gente também tem livros de psicopatologia e psicanálise, do Bejeri, a gente tem capítulos sobre psicopatologia e psicanálise, e o fato de serem psicanálise não muda em nada o nome psicopatologia e não muda em nada a gente querer estabelecer o que seria o normal. Então, talvez seja a hora da gente também se colocar no divã. E gostou do vídeo? Deixa o like, assina o canal e a gente se vê num próximo vídeo. Até!